Bom, sabe aquela frase bastante clássica, até que a morte o separe, que a gente escuta em muitos casamentos? Pois é, essa frase tá caindo em desuso, viu? Cresceu o número de divórcios aqui na região. Casamento é o sonho de muita gente. A Angélica vai realizar o dela aos 45 anos. Encontrou Jean numa viagem num cruzeiro pelo Caribe. Isso foi no último dia, a gente desceu em Bahamas pra fazer um passeio de jet. E na hora de ir embora, que eu fui pedir uma informação, que ele era a pessoa que tava lá parada, eu falei assim, ó, vou pedir informação pra saber onde tem ponto de táxi. E a história começou assim. Diz a Angélica que a decisão pelo matrimônio e a completa mudança de vida depois dos 40 tá sendo bem mais prazerosa. Não, já não vai esperando o conto de fadas, né? A gente já sabe dos prós e contras de um relacionamento sério. A Angélica e o noivo de 49 anos fazem parte de um grupo que representa a mudança de perfil de quem tá se casando, segundo uma pesquisa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A média de idade dos casais registrada no ano passado subiu para 30 anos. Principalmente a mulher, ela já não vê mais o casamento como ela via há décadas atrás, como segurança, até como estabilidade financeira. Então o que ela acaba fazendo? Cuidando da própria profissão dela pra depois pensar em casar e ter filhos. O que também subiu e chamou a atenção foi o número de divórcios registrados no país entre 2016 e 2017. Segundo o mesmo levantamento do IBGE, as separações oficializadas chegaram a 8,3%. Em números gerais, para cada três casamentos há um divórcio. Em Presidente Prudente, por exemplo, foram 916 divórcios em 2016 contra 920 em 2017. O aumento é pequeno, mas identifica a tendência dos fins que estão mais comuns, porque a lei ficou mais simples, explica esse advogado. O legislador, com o passar dos anos, ultimamente agora, procurou tornar mais fácil a dissolução da União. Se o casal não tiver filhos, se dissolve em horas no cartório. A gente está numa era do descartável de tudo. Então essa facilidade que nós temos do conecta e do desconecta, a gente acabou levando isso para os relacionamentos. Então as pessoas, elas veem de uma maneira assim. Ah, não dá certo, né? Eu separo. Não dá certo, eu desconecto.